Música Governo, lei e responsabilidade, bem-heira mudou na negociante ambulante será. Negociante ambulante, Domingos de Jesus, atualementação NE, relaciona o atividade secretário de Estado toponomia na organização urbana nebel autoriza a comunidade atuhalau atividade negocio IA Dalanini, tamba considera contra lei. Mui bem negociante Sirea Terminal Tacitolo preocupa, tamba fatem nebel governo prepara la IA facilidade hanesan haris fatem, eletricidade, no lixo namcare ia fatem fatem, mai be serviço saneamento município dili la halo limpeza. Música Hatamba preocupação NE, secretário de Estado toponomia na organização urbana Reconhece situação NE, não promete se cria condição para negociante Sirea nebe muda ou na terminal Tacitolo. Negociante ambulante, Domingos de Estado toponomia na organização urbana, Negociante ambulante, Domingos de Estado toponomia na organização urbana, Negociante ambulante, Domingos de Estado toponomia na organização urbana, Domingos de Estado toponomia 강좌 na organização urbana, Cional seis quatro páginas urbana, que gera� spine examen, no down pra ser Md unanimous vida ani por infelGHies incriada, Domingos de Estado toponomia na organização urbana. Obrigado.